Música Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai ir numa feirinha que tem aqui perto de casa Eu não sei se ela é boa, o pessoal do trabalho falou que tem algumas coisas legais E a gente vai dar uma olhadinha, a gente tem um tempinho agora antes do Gabi trabalhar E a gente vai dar uma olhadinha, certo? Olha o sol! Música 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 Música